Olá, queridos alunos que eu estou morrendo de saudades. Quanto tempo, né? Mas espero em breve estar juntinho de vocês. Gente, um recadinho. Após esse conteúdo online, eu vou estar disponível no WhatsApp. E eu gostaria muito que vocês participassem junto comigo de uma interação. Para eu poder saber se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo. Para eu saber se vocês querem melhorar alguma coisa. Querem que eu melhore alguma coisa. Então, eu preciso que vocês estejam interagindo comigo. Para que a gente possa dar uma qualidade maior aos nossos conteúdos online. Tá certo? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Hoje eu vou estar trazendo dois conteúdos. Dois sistemas. São sistemas curtinhos que tem condições de eu dar nesse conteúdo online só. Tá certo? A gente vai estar falando sobre sistema muscular e sistema tegumentar. Que, inclusive, eles têm uma relação muito forte. Tá certo? Então, peguem o livrinho de vocês. Tá? Vão acompanhando. Para que vocês fiquem por dentro desse conteúdo online. E não ter tanta dúvida. Qual é o capítulo, professora? Capítulo 9. Que é o sistema muscular. E capítulo 13. Que é o sistema tegumentar. Certo? Página 47. E o sistema tegumentar. Página 64. Certo? Então, hoje a gente vai estar entendendo. Para que serve cada sistema desse. A gente vai estar compreendendo quais são as funções. Qual é a divisão. Qual é a função de cada um. Em relação ao nosso organismo. Tá certo? Então, para iniciar. Eu trago aí o sistema muscular. Que a gente vai estar falando de movimento. E para ter movimento. Precisa ter uma contração. E como é que ocorre essa contração? Através de energia química. Que gera energia mecânica. Priscila, como é isso? Pelo amor de Deus. Gente, energia química. São substâncias no nosso corpo. Que vai gerar. Que vai contribuir. Para que o nosso organismo tenha uma contração. E essa contração a gente chama de energia mecânica. Que é justamente o movimento. Portanto, esse sistema ele possui células que são bastante especializadas. Eu falei para vocês que o nosso organismo ele é composto de várias celulazinhas. Que são estruturas pequenas e que são funcionantes. Certo? E essas células simplesmente no sistema muscular são fibras musculares. Se a gente pegar um músculo, uma carne de um boi e a gente desfiar. Vocês não vão ver várias fibrazinhas fininhas. Essas são as fibras musculares. Do mesmo jeito que o nosso organismo. Então, se a gente pega um filamentozinho daquele, vão ter vários outros menores. Que a gente caracteriza como fibras musculares. E várias fibras juntas. Que são células que eu falei para vocês. Várias células juntas. Várias fibras juntas. A gente vai caracterizar como um tecido. Que é um músculo. Que é um órgão. Tá certo? Então, vamos lá. Para caracterizar melhor esse sistema. Eu trouxe aqui os tipos de músculos. E essa parte especificamente cai na nossa atividade avaliativa. Então, temos três tipos de músculos diferentes. Os lisos. Os músculos lisos. A gente vai encontrar especificamente em órgãos. Que a gente chama de vísceras. Vamos dar um exemplo. A nossa bexiga. É um músculo. Que ela contrai e relaxa. Esse músculo. Ele é caracterizado como um músculo liso. Certo? Temos outro tipo de músculo. Que é estriado esqueleto. O estriado esqueleto. A gente vai encontrar onde? Aderido no esqueleto. Como o próprio nome já está dizendo. Estriado esqueleto. A gente encontra no esqueleto. E por último. O estriado cardíaco. O nome também já diz. Onde é que é o estriado cardíaco? O músculo. No coração. Então, a parede do coração. Que é o miocárdio. Ele é um músculo. E ele é classificado como um músculo estriado cardíaco. Só para recapitular. Músculo liso. Vamos encontrar nos órgãos. Que são as vísceras. Estriado esqueleto. Encontrar no esqueleto. E estriado cardíaco. No miocárdio. No coração. E temos outro tipo de classificação. A gente vai classificar também. Se esse músculo. Ele possui movimentos voluntários. Ou involuntários. O que seria um movimento voluntário. Ou um movimento involuntário. Voluntário é aquele que a gente. Coordena. Que a gente tem um controle. Involuntário. A gente não controla. Vamos supor. A bexiga. A gente controla. A vontade de urinar. Não. Tem horas que a gente. Faz xixi na roupa. Porque a gente não controla. É o próprio órgão. Que ele se contrai. E ele relaxa. Tá certo? Então, temos aí. No músculo liso. Movimentos involuntários. Que a gente não tem um controle. Tá certo? Estriado esqueleto. Se eu quiser ir. Do início da minha sala de aula. Até o final. Lá onde o povo fica lá atrás. Azuíga. A amiga dele. Tem a turma do fundão. Se eu quiser ir lá. Chamar atenção. De algum deles. E eu preciso. Ter uma vontade. Ter um desejo. Essa vontade. Esse desejo. É justamente. Um movimento voluntário. Eu cordendo. Sou eu que estou querendo chegar até lá. Tá certo? Então, estriado esquelético é voluntário. E por último, o estriado cardíaco. Vocês acham que é voluntário ou involuntário? A gente manda do nosso coração. A gente manda se ele vai bater e se ele vai relaxar. Não. Ele bate e ele relaxa sozinho. Sem a gente estar dizendo coração bata, coração relaxa. Coração bata, coração relaxa. A gente não diz isso. Então, ele é involuntário. Só para recapitular. Lisos. Involuntário. Estriado esquelético. Voluntário. E estriado cardíaco. Involuntário. Anota aí que isso é questão de prova. Ai, falei muito rápido. Aperta no play. Aperta no pause. E vai anotando. Combinado? Vamos agora falar da contração muscular. Como é que ocorre essa contração muscular? Como é que ocorre a contração muscular no nosso corpo? Gente, lembra que eu falei dos filamentos, das fibras? A gente tem um filamento que ele é mais grosso. Que é chamado de miosina. Tá aqui, ó. Filamento grosso é esse vermelhinho. E temos o filamento fino. Que é a contração. Ela vai ocorrer quando o filamento fino. Vai se deslizar sobre o filamento grosso. E como é que ele se desliza? Com a entrada de energia química. E o que é energia química? Lembra que eu falei que são substâncias no nosso corpo? Então, pra gerar energia mecânica, que é o movimento, a gente precisa ter a entrada de cálcio e ATP, que é a energia. Entrou cálcio, entrou ATP, vai deslizar a miosina sobre a fina, certo? Um vai se deslizar sobre o outro, ocorrendo a energia mecânica, que é a contração. Fale um pouco disso na prática. Vamos lá. Medicamento antipertensivo, que a gente caracteriza como antagonista de cálcio. Um dos tipos de antipertensivo. Antagonista de cálcio, gente, quer dizer que eu vou bloquear um pouco a entrada de cálcio. Vamos raciocinar. Pessoas que têm a abração alta, hipertensão, certo? Elas vão ter o coração batendo devagar ou batendo rápido? Batendo rápido. E esse batimento rápido significa o quê? Contração muscular. Que músculo? Lembra? Estreado cardíaco. Então, o músculo do coração, ele vai estar contraindo e relaxando muito rápido. Eu não preciso, pra diminuir essa pressão, dar uma diminuída nessa contração. E o que é que eu posso estar fazendo pra diminuir a contração? Já que eu disse que pra ter contração, precisava da entrada de cálcio. Eu não posso estar diminuindo essa entrada de cálcio. E como é que a gente diminui? Com esse medicamento chamado antagonista de cálcio. Que aí eu vou diminuir a contração muscular, fazendo com que a pressão baixe. Tá certo? Entendido? Qualquer coisa estarei no WhatsApp disponível pra tirar as dúvidas. Próximo slide. A gente vai estar falando sobre uma patologia. Câibras. A câimbra, gente, é muito comum e muita gente não sabe. De por que acontece. Gente, a câimbra simplesmente é devido a uma contração involuntária do músculo. E essa contração involuntária do músculo, ela pode estar ocorrendo pelo simples fato de eu ter estressado esse músculo sem ter feito um alongamento antes. Vamos supor que eu fiz um exercício exagerado e não fiz um alongamento. E aí, esse alongamento é o que vai estar estirando o músculo, né? Fazendo com que ele não sofra tanto estresse. E aí, esse estresse, ele pode causar uma câimbra. Por exemplo, na hora que eu for dormir. Tá? Mas a fadiga, isso é a fadiga muscular, isso é o estresse muscular. Tá? E quando a gente tem esse estresse, a gente tem uma perda de potássio. Por isso que eu botei aqui um homenzinho comendo banana, que é interessante repor esse potássio, tá? Quando a gente desidrata, quando a gente tem uma desidratação no nosso corpo, a gente pode estar gerando também câimbras, que são esses movimentos involuntários. São substâncias que vão estar sendo perdidas no nosso organismo, gerando essa contração involuntária. Combinado? Temos outras patologias, acompanhe no livrinho de vocês. Fibromialgia, que é uma contração generalizada do músculo, tá certo? É muitas dores musculares, tá? Dê uma acompanhada no livrinho de vocês. Eu trouxe essa porque é mais comum. E agora a gente entra no sistema tegumentar. Muita gente nunca nem ouviu falar nesse termo, né? Sistema tegumentar. Tegumentar, gente, é simplesmente a nossa pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano, um órgão impermeável, que é super resistente e flexível, tá? Muita gente não sabia que a pele é um órgão, mas é sim. E tem funções importantíssimas de proteger o corpo, de ações do meio ambiente, de evitar perda de líquidos. Já pensou se a gente não tivesse a pele, a gente ia perder muito líquido, né? E ia desidratar. Evitar a entrada de substâncias ruins no organismo, querendo ou não, é uma barreira, né? Regular a temperatura do nosso corpo, certo? Importantíssimo. Por isso que a gente tem a pele, porque senão a gente ia sentir muito frio ou receber muito calor, né? Garantir a sensibilidade através dos nervos e a pele. Na nossa pele a gente tem nervos que garantem a sensibilidade. A gente sente dor. A gente tem essa sensibilidade na pele, do tato, tudo porque tem os nervos, tá certo? Trouxe aqui uma imagem ilustrativa que vai servir pra gente revisar as camadas da pele, que a gente já estudou lá em vias de administração, né? Muito, a gente já bateu muito nessa tecla, já revisou bastante isso, mas eu vou revisar mais uma vez. Epiderme é a primeira camada da pele, né? Epi significa mais externo, então é a primeira camadazinha da pele. Derme é a segunda camada da pele. E tecido subcutâneo ou hipoderme terceira camada da pele, que é essa amarelinha aqui, tá certo? Vamos falar de cada uma delas agora, né? Vamos entender essa divisão do sistema tegmentar através de camadas da pele. Epiderme, primeira camada da pele, como eu falei, ela é super queratinizada pra evitar perder líquidos. Possui terminações nervosas, que a gente chama de receptores de rufine, que vai regular a nossa temperatura, que vai fazer com que a gente não tenha um calor excessivo ou um frio, que a pele, querendo ou não, ela regula essa temperatura. E temos um ponto importante, que é a melanina. A melanina é que dá a cor da nossa pele, a pigmentação da nossa pele. Pessoas que são de pele mais escuras, ela tem muita melanina. Pessoas que são de peles claras, ela tem pouca melanina. E tem pessoas que têm uma deficiência de melanina, que é o albino, a pele albina, que é aquela pessoa muito branca, tá? Derme, segunda camada da pele. Temos fibras flexíveis, né? Responsáveis pelo colágeno e elastina. Temos as glândulas sudoríparas, que é responsável pela liberação do nosso suor, produção de suor. Temos receptores táteis de pressão, térmicos e dolorosos, que vão caracterizar isso, que vão fazer o tato da gente, né? A gente sentir a pressão, a gente sentir dor. Então, esses são os receptores que contêm na segunda camada da pele, tá? E terceira camada da pele, tecido subcutâneo, ou pode ser chamado de hipoderme. É um tecido muito rico em gordura, certo? É nossa reserva energética. Então, lembrar, a terceira camada da pele é muito rica em gordura, que é nossa reserva energética, tá? E por último, temos os anexos, que são os pelos, unhas e cabelos, que servem como proteção, gente, como isolamento térmico, tá? Pelos, unhas e cabelos, querendo ou não, é uma proteção da nossa pele, tá certo? Tem gente que gosta de depilar totalmente, não ficar nenhum pelo, querendo ou não, tira um pouco dessa proteção, tá? E também evita o isolamento térmico. Pra finalizar, eu vou trazer as perguntas que eu vou cobrar na nossa atividade, que vocês façam essa atividade e deixem o dia, porque vocês estão deixando tudo pra última hora, a gente precisa contabilizar a frequência de vocês e organizar quem é que tá fazendo as atividades, tá? E ao mesmo tempo, eu vou estar aqui comentando como uma espécie de revisão, tá? Coloquei aqui quais são os tipos de músculo e onde são encontrados. Lembrando que aqueles lá que eu falei no início, os tipos, liso, estreado esquelético e estreado cardíaco, onde são encontrados. Lembra um encontrar nos órgãos, outro. Vão lembrando aí, eu falei lá no início. De acordo com o tipo de músculo, indique se ele possui movimentos involuntários ou voluntários. Lembra que eu falei? Ah, a bexiga, ela é voluntária ou involuntária? Que é o músculo liso. O coração, é voluntário ou involuntário? Ele precisa do meu comando ou não? Lembre aí. Aí, vamos para o sistema tegmental. Ele é caracterizado por qual órgão? Muita gente nem sabe que ele é um órgão. E é o maior órgão do nosso corpo. Quais são as camadas da pele na sequência correta? Eu quero a sequênciazinha correta das camadas da pele que eu acabei de falar. Combinado? Tá super tranquilinho, super fácil. Leiam com atenção, respondam. E interajam comigo no grupo, qualquer dúvida. Nosso próximo conteúdo online vai ser sobre sistema digestório ou digestivo. Como que era um sistema ótimo, bem descontraído, de gente ver. Cheio de curiosidades. Então, conto com vocês no próximo conteúdo online. Um grande beijo. E deixo aqui uma mensagem para vocês. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Até o próximo conteúdo online. Um forte abraço. E um grande beijo. Até mais.